Professores de escolas públicas e particulares e pessoas entre 55 e 59 anos já podem procurar as unidades básicas de saúde para se vacinar contra o vírus influenza. Adultos de 55 a 59 anos, que é um público novo que foi inserido esse ano no Ministério da Saúde como prioritário para vacinação. Também decorrente de dados epidemiológicos que apontam que essa população corre mais risco de ter complicações decorrentes da doença. Para os professores da rede pública e privada, além das 71 unidades de saúde, eles podem também estar procurando 17 farmácias que continuam com a gente fazendo a vacinação. A campanha de imunização contra a gripe teve início no dia 24 de março para os idosos e os trabalhadores da saúde. Na segunda fase, o público-alvo foi ampliado para profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, pacientes com doenças crônicas, indígenas e caminhoneiros. A partir do dia 11 de maio, crianças menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto começaram a receber a vacina. O Ministério da Saúde dividiu os grupos prioritários para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde. A procura de alguns foi bem abaixo do esperado. A preocupação nossa maior continua sendo as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então os pais ou responsáveis que não levaram as crianças ainda, precisa conduzir essa criança até uma unidade de saúde. E as pessoas que possuem umas doenças crônicas, então é um público que também nos chama a atenção pela baixa adesão da vacina. A campanha terminaria no dia 23 de maio, mas foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 5 de junho. Na capital, a meta é vacinar 250 mil pessoas. Cerca de 150 mil foram imunizadas até agora. Todos os grupos prioritários têm direito e devem tomar a vacina, mesmo que fora do prazo.